LuandaMídia.net Bom de doce frão, a sensação dos paredões Se arrumou e foi pro baile, hoje é lá, quer zoar Junto com as amigas dela, estilo Carol Conká Quer curtir, farrear, quer mexer, quer dançar A noite vai ser pequena, porque hoje ela tá aqui, tá Sem neurose, sem caô, ela dança sem pudor E manda aquele recado pra aquele que abandonou Beijinho no ombro, esnobou agora, não adianta ligar Ela saiu com as amigas e foi pra pista dançar Mas se o vestido subir, deixa subir Namorado, vem brigar, deixa ele vir, vem O que é que o povo vai falar? Deixa falar, ela quer zoar, ela quer dançar Mas se o vestido subir, deixa subir Namorado, vem brigar, deixa ele vir, vem O que é que o povo vai falar? Deixa falar, ela quer zoar, ela quer dançar Pra fugir do estresse, ela sobe, ela desce, ela faz, ela acontece Não se preocupa com o que vão pensar, ela é o que é, não com o que se parece Inimiga do tédio e da monotonia Pra ela esse é o momento, qualquer hora é hora, qualquer dia é dia Transborda alegria pra afogar seus medos Como qualquer mulher, tem seus medos e segredos Longe do moralismo da família brasileira Porque se ele não quiser, tem quem queira Mas se o vestido subir, deixa subir Namorado, vem brigar, deixa ele vir, vem O que é que o povo vai falar? Deixa falar, ela quer zoar, ela quer dançar Mas se o vestido subir, deixa subir Namorado, vem brigar, deixa ele vir, vem O que é que o povo vai falar? Deixa falar, ela quer zoar, ela quer dançar Mas se o vestido subir, deixa subir Namorado, vem brigar, deixa ele vir, vem O que é que o povo vai falar? Deixa falar, ela quer zoar, ela quer dançar Bondi do Cifrão 77 99106 4989 Amorado Transcrição e Legendas Pedro Negri